Jornal Agora é Sério, a voz da favela dá um gás, nego. Olha só, liberado aí o sentido São Paulo. O sentido São Paulo foi liberado aqui no retorno da morte. Mais conhecido como acesso. Isso aqui não é retorno, é um acesso, né? Então fiquem aí com as imagens. Olha aí o carrinho aí. E a galera vindo aqui, né, mano? Olha só. O público tudo passando por aqui, ó, o povão. Olha o povão passando aí. E liberado aqui o retorno do sentido São Paulo. Que faz, hein? Dá um gás. O retorno mais confuso que existe da história. E é, olha aí. O sentido São Paulo tá liberado agora, aguentou. Olha aí. E aí 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 Olha só Pensa Pensa num retorno confuso A galera que tá indo pra sampa aí, ó Galera da Conceição, do Vilho Tem que ficar mais atento aqui Tem que ficar mais atento aqui Porque o chicote estrala aqui nesse trevo aqui, ó Olha só O negócio ficou meio louco aqui, ó Olha que coisa louca Igual lixo isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.